Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para a perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados. E a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra, filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão! Oi, boa tarde. Eu sou o Marcelo Trota, atual presidente da BC. Queria agradecer a presença de vocês, mas essa mesa, estamos chegando aqui quase no final da nossa semana BC 2018. Foi muito bem povoada aqui por vocês e tal. Foi bem gostoso poder ter a presença de vocês aqui. Queria dar um aviso que, no fim de cada sessão, a sala tem que ser totalmente esvaziada para a gente preparar a próxima. E aí as pessoas voltam a entrar. E as senhas são distribuídas a partir de uma hora antes do início da sessão seguinte. Depois dessa mesa que a gente vai ter agora, a gente vai ter uma mesa de direção de arte. Que é a concretização da expectativa a partir da realidade. E agora a gente vai fazer uma apresentação, uma mesa que é a apresentação da Canon, com o diretor de fotografia Cauê Zilli, que fez um longa-metragem com a C700. Então ele e a equipe vão falar um pouco do processo. E a gente também vai ver um pouco de marcação de cor aqui ao vivo com arquivo original de câmera. Acho que vai ser muito interessante. Então, muito obrigado. Cauê. Boa tarde. Queria começar agradecendo a BC e a Canon por essa oportunidade de estar aqui. E um pouco do porquê também dessa mesa, para poder falar da câmera e da experiência com a câmera. Tem a experiência como diretor de fotografia, com o uso da câmera, mas tem a experiência do assistente de câmera, que foi o Martim, nesse longa, com o processo de como é trabalhar com a câmera no set. E depois tem a experiência do Eli, como colorista, o que o material dela dá. Então acho que esse conjunto torna a experiência da câmera mais completa, para poder apresentar e falar dos prós e contras da câmera. E o Bruno está aqui para falar da Canon, representante da Canon, para falar se a gente estiver falando alguma besteira. Eu sou o Olívio Cômico, na verdade. Bem, eu faço trabalho em séries, como diretor de fotografia, longas, e eu tendo a experimentar com câmeras diferentes. Eu gosto de experimentar no campo, que eu acho que diz bastante do equipamento. Então já tive experiências, já fiz longa com o iPhone, já fiz essa experiência para realmente testar e ver tudo o que tem aí, como ferramenta para contar a história. Então acho que isso é um pouco também do porquê eu fui atrás dessa câmera, e porquê talvez esteja aqui nessa mesa. Como eu conheci a câmera, eu estava fazendo um documentário com a C300 Mark II, e conheci esse novo sensor, Canon, e eu gostei da sensação da imagem, achei que a latitude dela melhorou bastante, a compressão dela em relação à Mark I foi uma evolução considerável, de algumas coisas que me incomodavam nela, eu achava da compressão, de ser o 8-bits dela, e agora ela realmente se tornou uma câmera agradável, que eu gostei muito, foi uma experiência bem positiva nesse documentário, e que se encaixou perfeitamente pela ergonomia da câmera, pelo como ela entregava os tons de pele, como ela respondia um pouco nas situações mais contrastadas, e no documentário normalmente você precisa ter essa versatilidade, porque não tem controle dentro das situações. Então assim eu conheci a C300, porque eu acho bom falar um pouco de como conhecer a C300, para falar da C700. Quem me apresentou a C700 foi o Edson, da Cinecam, eu estava na prédio de um outro projeto documental, e ele me mostrou super empolgado sobre essa câmera, você precisa ver, precisa conhecer, coloquei ela no ombro, mexi um pouco na locadora mesmo, e gostei do balanço da câmera, de como ela se sentia no ombro, isso que começou me atraindo nela, e esse foi o primeiro contato, diante desse contato, esse documentário eu fiquei com vontade de fazer com ela, mas o documentário adiou, e eu acabei sendo do projeto, porque entrou esse outro projeto de longa-metragem, que é o Volume Morto. Estou com uma colinha aqui, só um segundo. O projeto Volume Morto é um projeto, é uma longa-metragem de baixíssimo orçamento, que o diretor chegou com uma proposta de contar uma história em um ambiente só, eles passam inteiro em uma sala de aula, e a gente tinha um desafio de como contar essa história dentro de um ambiente só, na decupagem, e em baixo orçamento, com todas as limitações que um baixo orçamento trazem. Então, a gente entrou no processo de decupagem, da pré, e ali, eu vou mostrar um pouquinho, já vai. Tem como mandar a imagem do meu computador aqui, por favor? Ok, aqui é um... Era um ambiente só que a gente ia contar a história. Então, a gente tinha que, nessa construção do filme, a gente começa com umas câmeras mais fixas, e vai evoluindo a decupagem. A gente teve um conceito que a gente começou mostrando também só uma parte da sala de aula, como fundo, como parede, e a gente... Eu usei aqui um pouco dos frames do resultado final do filme, que está aqui no mapa de câmera. E o filme vai evoluindo para ser uma câmera mais na mão e mais dinâmica, em plano de sequência. A gente tinha situações de... Nessa decupagem, a gente foi descobrindo as situações que a gente precisaria ter, técnicas, como suporte. Isso foi desenhando quais câmeras seriam opções para a gente, para o filme. Tanto a questão do orçamento do filme, como questões do que a câmera precisava nos dar. Ela precisava ser uma câmera que fosse confortável para a câmera no ombro, com bom balanço, que ela conseguisse responder bem a contrastes mais extremos. Muito do filme se passa de urna interna, como a janela. A janela era a motivação e a fonte de luz. Então, a gente pontava muito para a janela, como o eixo principal, pelo menos para o começo da história, o eixo principal é o que se dá para a janela. Então, a gente precisava que ela se respondesse a isso, que ela tivesse também algumas cenas desenhadas para um slow, que a gente fez em 120, e depois ela entra na noturna, o filme, e precisava trabalhar em níveis baixos de luz. Então, essas eram as necessidades técnicas que vieram da decupagem. Aqui eu estou mostrando um pouquinho dos frames, de como a gente desenhou a decupagem, que a gente desenhou em um programa que se chama Shot Designer. É legal falar do controle de luz também. Essa locação era em um colégio, chamava Fernão Dias, Alina Pedroso, e a gente fez algumas cenas fora do colégio, mas o corpo principal do filme foi todo feito na sala de aula, e o Cauê não tinha estrutura suficiente para iluminar por fora, para ter o controle da luz do sol. Então, tinha que ser uma câmera que tivesse uma resposta com uma latitude boa. Sim. Exato, e que inclusive, depois eu vou até tatear esse assunto, que entra um pouco nos desafios que vão ter na coerção de cor, que é um pouco a continuidade de luz que vai variando e a gente não tem controle para manter. Então, o sol andava, entrava às vezes mais duro, nublava e tudo, ia mudando a cor interna da sala. Essa decupagem nos levou a câmera como opção, a Cinecam entrou como apoio, a gente avaliou as opções de câmera que a gente conseguiria dentro da estrutura, e a C700 se mostrou a melhor opção. Também, não só por conta da ergonomia dela, e pelo que ela oferecia como capacidade do arquivo, mas também um pouco por conta do... A gente fez um estudo também para o HD, para o workflow de pós, que como é baixo orçamento, ele é inteiro baixo orçamento. Então, até entra a questão do HD, de quanto que a gente conseguiria ter para esse workflow. ou o RAW foi proibido de cara dela, que ela tem... Aqui, esse daí seria um pouco do espaço que ela ocuparia. Eu teria que gravar no... No caso, no Odyssey, a gente gravaria como gravador externo, uma câmera que dá o RAW. Ela pode gravar tanto no Codex, que é um acessório que você encaixa nela, parecido com a DF55, ou em gravadores externos. Aqui é o Odyssey, tem... O Otomo Shogun, também ele é compatível. Também, perfeito. Esse é câmeras, chama. É bem legal para calcular os espaços. Então, essa foi a nossa pré. Nossa pré, ela... Numa pré, você acaba descobrindo as necessidades que têm limites, limites orçamentários, limites, por exemplo, até do HD, e um pouco do que o filme pede como câmera, porque as fortalezas, limites. E nessa construção de pré, a gente entrou na C700. Então, essa virou a nossa câmera e fomos para ela. Só falando um pouquinho da pré, que eu acho importante para como chegou na câmera. Um pouquinho aqui são alguns making-offs do set, mostrando a configuração que a gente fez da câmera, como a gente... Algumas coisas são originais, outras a gente colocou, a gente trocou, por exemplo, o EVF, da original dela, um pouquinho para a gente ter... A gente conseguir ter... A gente conseguir distanciar mais. O EVF que vem nela, ele não tem muita maleabilidade, além da área do olho, você não consegue distanciar. É um EVF de OLED Full HD, ele tem uma resolução muito boa, só que ele tem algumas limitações ergonômicas. O Bruno mesmo falou que ele viu algum projeto que usaram um braço articulado para poder ter essa mobilidade que o Cauê falou, poder fazer câmera baixa, poder estar sempre com o olho no plano focal. Isso é uma dificuldade que a gente tinha com o acessório fixo da câmera. O EVF da C700, na verdade, ele foi desenvolvido pensando também no formato de broadcast, por isso que ele é mais próximo do corpo da câmera. Numa aplicação cinematográfica, ele possui uma rosca padrão de tripé, e o pessoal costuma utilizar um braço articulado. A gente sabe que não é a solução realmente ideal, mas a C700 também é capaz de aceitar outros viewfinders, inclusive como o da Zakuza, que vocês utilizaram. Perfeito. E o viewfinder deles é bom, foi, a gente testou, usou até, já vi usando na C300, que dá para você, você consegue colocar na C300, eu já vi algumas configurações assim, making of de internet. Tanto na C300 quanto na C200, ele é compatível com ambas. Perfeito. E quando a gente entrou no C7, a gente começou a fazer a configuração que funcionaria para a gente. Então, de adaptações que a gente teve, foi basicamente, de peça original, foi essa adaptação para o EVF. Qual que é o modelo? O Zakuza Grático HD. Que a gente combinou com um punho seu também, que é da... É Lampart. Lampart. E eu usei um monitor on-board, Smo HD 503 Ultra Bright meu, que foi uma ferramenta muito importante também, né? Para fazer esse setup aí. Ter o quick release também foi útil, né? O quick release, o Kawey tem um, da 16x9 eu tenho dois, que é um acessório importante para a gente poder ter uma mobilidade de monitoração. Às vezes você está usando uma configuração baixa, aí você quer usar uma câmera picada, ou inverter o lado do foquista, e você consegue tirar esse braço articulado sem ter que desrosquear ele, né? Um quick release. É, isso é um pouco... Só mostrando que eu acho que é importante também, isso como você configura a câmera, e até com... Ela funciona perfeitamente no ombro, diretamente, então você não precisa colocar muitos acessórios, contrapeso, que vai virando outra coisa, né? Outro... Fica um trambolho, às vezes, dependendo de como que é, para você conseguir adaptar a câmera, para conseguir ter o balanço certo, para... Para ser um operacional confortável para o set. E... E... É, me parece ser uma câmera que escutou bastante os operadores de câmeras e assistentes de câmeras, porque ela tem muitas opções diferentes de configuração, uma das coisas que eu gostei muito é o top handle dela ser modular, que você consegue ter pelo menos umas 30 parafusações de 3 oitavos e 1 quarto. Então, dependendo do plano que a gente ia fazer, eu facilmente ali com a chave Allen conseguia colocar ele no lugar que o centro de massa da câmera não dificultasse a operação do Cauê. E é importante citar também que a C700, ela tem as perfurações tanto na parte de cima quanto na de baixo. Então, se você precisar inverter por algum motivo de storytelling, por algum motivo de colocar a câmera de ponta cabeça, também é extremamente possível fazer isso. É, até agora, eu acho que quero falar um pouco também lá da sua experiência com o remote unit que tem do lado, né? E essa agilidade que você consegue ter no set para mudança de configuração. E como que é para trabalhar com ela no set, como assistente? Assim que o Cauê me convidou para fazer o filme, ele já tinha feito essa parceria com o Edson, então eu já sabia a câmera que a gente ia usar. Mas eu ainda não conhecia ela, mas eu estou bem habituado a usar a C300 Mark I, Mark II, então não foi nenhum bicho de sete cabeças. Eu lia o manual dela na semana antes de fazer a pré, e por questão orçamentária e de outros projetos que a gente estava envolvido, a gente teve uma pré, inclusive a equipe toda está aqui, né? De um dia, que é pouco tempo, né? Mesmo sendo um longa B, assim, que a gente fez tudo em dez diárias, um dia de checagem de câmera para um longa é pouco, é pouco tempo. Mas ela é uma câmera bem amigável, assim, para assistência de câmera, assim, eu fiquei bastante impressionado. Ela tem essa preocupação, acho que de atender também o mercado broadcast também, por isso que do lado esquerdo dela, do lado do operador, tem todos os controles. Às vezes eu ficava brigando com o Cauê, ele pedia uma coisa, ele mexia, eu mexia. E ela tem o controle dos dois lados, e tem esse, não sei como se chama tecnicamente, mas é o side control dela. Ela tem um painel remoto, né? Que a gente chama, que ele, na verdade, é um espelho do painel que faz parte da câmera. E esse painel também é removível, você pode também parafusar ele, né? Montar em um tripé, se você preferir utilizar ele através de um cabo remotamente. Isso é bastante útil para fazer câmera remota, né? A gente teve algumas situações de colocar a câmera picada, zenitalmente, na trave ou em barracuda, e esse tipo de coisa ajuda bastante. Tem todos os controles da câmera, e ele tem também uma opção no software, no celular, ou no iPad, que você tem uma pré-visualização. Não serve como uma monitoração, não substitui, até porque ela tem uma resolução baixa e tem um delay na imagem, mas isso é uma ferramenta muito útil para você reenquadrar, para você colocar a câmera remota sem poder acessar ela e conseguir ver tudo no celular. Eu acabei pulando o formato que a gente acabou trabalhando nesse... A gente acabou trabalhando em ProRes 422, em 4K. Esse foi o... dentro da escolha do formato pelo HD, a gente acabou indo pelo melhor formato que ela dava dentro da câmera, né? Acho que eu cheguei a falar do RAW, que a gente não usou, mas não falei do que a gente usou. E daqui a pouco ele vai mexer nessas imagens, esse é o arquivo original que a gente vai trabalhar da câmera. A gente baixou só disso nas horas de rodar em slow, que a gente teve que cair para 2K, em um formato intra dela. Para poder rodar em 120 quadros por segundo, a gente usou em duas sequências de slow. É, exato. Uma noturna, mas a gente vai trabalhar na diurna. A câmera, assim, muito como... Eu tive uma experiência bem positiva com ela para um trabalho no set, né? O peso dela, por mais que ela é uma câmera um pouco mais pesada do que essas outras de um formato menor, ela, no fim do dia, você continua... Ela não desgasta tanto. Eu acho isso importante. Algumas câmeras, elas parecem leves, mas no final do dia você está quebrado, por ser mais pesada na frente, por ter uma questão de balanço, você tem como pensar de outras formas. Essa câmera eu senti um bom equilíbrio para esse trabalho. Como foi evoluindo para uma câmera na mão, a gente também teve a sorte de fazer o filme todo na ordem dele, na cronologia, então ela foi cada vez ficando mais... A câmera foi soltando mais no decorrer do filme, foi indo para a mão. E ela foi, no fim do dia, ela estava respondendo... Não estava cansando ainda, estava... Acho que a ergonomia é a principal coisa que me chamou a atenção na câmera, foi o que me trouxe para ela. Algumas pessoas, quando me perguntaram da experiência com ela, falaram Ah, mas a câmera não é grande, ela não é pesada. Na verdade, ela não é pesada, ela tem 3,6 quilos. Se você for comparar com a Alexa Mini, que eu acho que tem 2,400 gramas, se você for levar em consideração todas as conexões, possibilidades de alimentação, 4 canais de áudio, 4 canais de SDI de saída, saída HDMI, alimentação 24 volts, 12 volts, saída externa de áudio, se você colocar tudo isso na Alexa Mini, ela vai ficar mais pesada do que a C700. E ela é uma câmera confortável de operar, e na nossa configuração com monitor on-board, Teradec, o EVF da Zacuto, ela não passava de 14 quilos, que é bem aceitável no conjunto final dela. Ela, e como o Martim chegou a comentar antes, a gente, foi uma situação diurna, sem controle, então, deixa eu colocar uma situação, que foi trabalhada a luz da janela só, eram essas janelas da sala de aula, tinha alguns prédios do lado que acabavam rebatendo uma luz em determinado horário do dia, então tinha um controle, que foi mais um controle de exposição, e tentando defender o máximo que poderia, onde não queria perder a informação, e às vezes negativava alguma coisa, e um isopor em alguns lugares quando precisava, assim, dependendo do eixo da câmera. Então a gente foi um filme, que eu acho que é um bom exemplo, como filme dependente, praticamente sem recurso, e como a câmera, ela foi, se encaixou bem nesse perfil, assim, do projeto, tanto pelo formato de arquivo mais fluido, como por quanto que ela consegue expor as informações e te dar o que tem lá, assim, como recurso para contar a história mesmo. Dentro desse processo, a gente entrou numa noturna também. Como o Martins chegou a comentar, a gente fez o filme em dez dias, então a gente teve que rodar muita coisa por dia, de páginas, de texto, a gente não tinha muito tempo de afinação entre os planos. No estudo do mapa de câmera, a gente, eu coloquei, eu pendurei as luzes para as noturnas em cima, eu pendurei algumas quilos em cima, em pontos estratégicos que funcionariam para decupagem, e deixei isso, não tive afinação entre os planos. Então tem várias sequências, que só são essas luzes que estão iluminando, então muito do que está iluminando a cena, é o que está rebatendo dessa luz, um pouco mais distante, nem necessariamente vindo direto, e alguns pontos, poucos pontos de luz de arte dos practical lights. Das mesas, né? Falar que ele montou uma estrutura de barracuda e fez space lights, então a gente tinha quantos quilos eram? Acho que eram quatro ou seis quilos, e a luz, a fonte principal à noite, na verdade, era o que voltava das mesas. Exato. Isso aqui é um pouquinho só para mostrar essa estrutura que a gente tinha. Como a gente vai mexer na cor das noturnas, só para passar um pouco do que foi usado, para dar para visualizar a estrutura de luz versus o que gerou de material, né? Aqui é o diretor de arte, Rafael Blas, dando uma afinada nos seus objetos. Então isso aqui é um pouco do exemplo do que foi usado na luz. Eu ia falar até para a gente entender o material que a gente vai mexer aqui com ele, explicar o que compõe esse kit nosso, né? A gente estava com um jogo de lentes Red Prime. Importante. O que é importante falar sobre isso. E a gente usou praticamente o tempo todo no filme um filtro de difusão Black Promist, um quarto. E a gente, em algumas situações, se preocupava com isso, principalmente com bastante contra-luz, quando chutava com a câmera, quando a fonte de luz estava em quadro, as janelas, às vezes a gente baixava para um oitavo, e às vezes, quando eu insistia muito, deixava eu tirar o filtro. Foi uma vez só, eu acho. Eu peguei essa foto justamente para falar um pouco disso da lente. Para defender, ela é uma lente que, a invasão de flare, ela é muito inconstante na resposta em flare, na resposta de contra-luz. Então o Martim estava o tempo todo defendendo. Aqui nessa foto dá para ver as defesas que ele fazia para conseguir minimizar. Tinha uma falta de recurso técnico também, a gente não pôde optar por trabalhar exatamente com os equipamentos que a gente queria, periféricos, de acessórios, tanto como o parasol e follow focus, apesar de toda a boa vontade do Edson, que sempre esteve apoiando a gente, inclusive ao longo das diárias foi trocando alguns equipamentos, estava sempre ali ajudando a gente. E dá para ver nessa foto aqui, que tem inclusive máscara sobre máscara, e a gente tentava proteger muito esse conjunto de Head Prime mais Black Promist, porque senão invadia muita luz, perdia muita definição, e muitas vezes, como era câmera na mão, praticamente um balé, uma decupagem que passava de um personagem para o outro, passava por fontes de luz, muitas vezes tinha a invasão, aquilo que a gente chama de rainbow flare, uma cor assim, uma aberração, uma coisa que ficava na frente do olhar das atrizes, a gente teve que fazer alguns retakes por causa disso, e se preocupar bastante com isso. A gente, inclusive, por quem tiver curiosidade um pouco, em alguns momentos a gente gravou algum desses planos de sequências com uma câmera 360 em cima, que está no YouTube, que dá para ver o entorno um pouco desse balé que o Martim falou, ele se encaixando nas posições, para conseguir fazer, então, se procurar volume morto 360, vocês acham também, como curiosidade. E agora, eu acho que como peça principal, falando, a gente passou um pouco pela experiência da câmera no set, que eu acho que é uma das partes importantes, como ela agrada, mas no fim ela termina como imagem projetada, então, queria entrar na pós-produção, tem como mudar para o Scratch, mudar para o Eli, e o Eli vai mexer um pouco no material, e mostrar o que você consegue extrair dos arquivos dessa câmera, que eu acho que isso aí ajuda a concluir um pouco a experiência com ela. Então, boa tarde a todos. Alô, boa tarde. A primeira coisa para a gente se falar, então, sobre esse filme, fui convidado pelo COE para a gente testar um pouco, e experimentar esse material, até preparar esse material aqui para que a gente pudesse ver, e o primeiro impacto de ver o material, obviamente, era um nível de dificuldade grande em relação à luz diurna, um colégio com uma janela aberta, sol, variação, rateio de luz alto, para um lado escuro, para o outro lado claro, noturno, eram situações extremas de luz que também queriam, teria que ter uma resposta de imagem, ter os arquivos, terem toda a informação, se a gente quisesse trazer, enfim, não se queria originalmente se perder a informação da externa, então, tudo que tem um dia com sol, ter o máximo de informação, com a relação de contraste dentro, bacana. Cauê, acho que o que era bacana é a gente dar um play primeiro, sentindo um pouco do material, não? Mas o Cruz, você diz, dando o seu espete, não o final, não? Ah, mas é o final. Acho que sim. Tá bom, como chegou a ver. Então, o que era bacana, acho que a gente, já que a gente está com a ferramenta na mão, para a gente poder experimentar, experimentar e testar e ver um pouquinho, fazer uma coisa meio on the fly, brincar um pouco com a imagem e sentir um pouco essas relações. Se a gente está falando de uma câmera cinema digital, a gente está esperando dela que tenha uma latitude grande o suficiente para que a gente tenha, então, todas essas respostas que se queira, de preto, de branco, espaço de cor, separação, enfim, os argumentos todos que a gente precisa de uma boa imagem. O que a gente percebeu é que a gente recebia um material que era um 422, um material 4K, um ProRes 422, que é o que a câmera entrega. A gente tinha uma preocupação, a primeira preocupação que se deu também com o segundo argumento era com a qualidade desse sinal. O que essa compressão 422 representaria dentro de um arquivo 4K e se pensando em uma imagem grande, uma imagem projetada. Quando se pensa em uma imagem de televisão, então, o Broadcasting é uma resposta, a compressão te dá, enfim, se acomoda de uma forma. Quando se pensa em uma imagem maior, se acomoda de uma outra forma. Então, essa era a primeira dúvida de como ela responderia. A segunda coisa que era importante também, rodando a high speed, que tinham sequências, várias sequências do filme, que seriam high speed, e ela derruba de 4K para 2K. 4K para 2K. Então, o que isso também, 2K, 422, como que isso representaria, como isso reproduziria para a gente. Então, o que a gente fez? A imagem que a gente vai ver também é uma marcação clássica, é uma marcação básica que a gente fez para a gente entender esse material, que é o que a gente vai ver agora. 10 bits. HQ. 422 HQ. Esse é o formato, o ProRes em 4K. Em 2K, ele cai para o formato da Canon, o MXF. E eu só vou explicar porque eu escolhi essas cenas. O que eu peguei ainda, o filme está montando ainda, eu peguei o primeiro corte semana passada e selecionei cenas desse primeiro corte para a gente conseguir dar como exemplo. Então, eu tentei buscar cenas que mostrassem bastante dessa relação contra a luz, contra a janela, um pouco da situação da câmera, como ela se comporta em movimento, o slow, que você tem essa queda na qualidade, para ver que limite seria esse, e uma noturna. Então, a escolha das cenas se deu por aí um pouquinho. Só finalizando um pouquinho em relação ao play. Como a gente está com o arquivo original da câmera aqui, a gente pode, a hora que a gente bem entender e quiser, a gente trocar de ver o arquivo original e o que representa o contraste que a gente usou, o efeito de cor, as coisas pelas quais a gente foi optando. Como você entendeu o tempo no clipe? Com som, pode ser. Sandro, por favor, você pode apagar as luzes para a gente? A gente vai começar dando um play nas cenas com som, depois dessa passagem técnica que o Eli mencionou. A gente não trabalhou com máscaras, não trabalhou com nada muito elaborado, foi só uma passagem mesmo. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nenhum artefato de noise reduction, nenhuma ferramenta de noise reduction, nada. É a imagem simplesmente com uma correção. A resposta de grão, saturação, luminosidade, como ela se comportou. A resposta de grão, saturação, luminosidade, como ela se comportou. Dona Luísa, a verdade é que seu filho tem um comportamento um pouquinho diferente aqui no colégio. Na aula de inglês. Nas aulas de inglês, de matemática, de português. Mas a questão dele não é a matéria. Ele é inteligente, ele é educado. O curioso é que às vezes eu tô dando uma atividade aqui em sala de aula, de repente as crianças começam a... Desculpa professora, pelo meu marido eu realmente preciso esperar ele chegar. Por causa de uns arranhões e por causa de um desenho analisado por duas estudantes? Hein? Não. Se você fosse mãe no meu lugar, você faria o que, hein? Você ouviria uma professorinha de inglês que passa... Professora... Que passa no máximo duas horas por semana com meu filho, o que você faria? Eu investigaria. Eu ia investigar porque ele queria saber o que tá acontecendo com meu filho. É isso que eu faria. É exatamente isso que vai acontecer. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa atrás. Professora? Tamara. Tamara. Que bacana. São todas do Gugu? São. Ah, que legal. Adoro desenho de criança. Tão espontâneo, né? Tem das outras crianças? É, não tão aqui. Ah, que pena. Queria tanto ver. Esse aqui sou eu? O senhor pode sentar aqui. Por favor. Isso. Isso aqui é uma prova? Uhum. Minha nossa senhora. Você pegar fotografia de uma sala de aula de 100 anos atrás é praticamente idêntica de hoje, né? Impressionante. Vai tentar fazer isso com o telefone. Não querendo desmerecer o seu trabalho nem de qualquer outro profissional, claro. Imagina, eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas assim, mas também acredito que a escola está se esforçando. É. Se você considera isso daqui um esforço, realmente vocês estão inovando em alguma coisa, né? Tudo bem. É que me dá certo calafrio quando eu vejo uma prova misturada com uma apostila como essa. É como se você pegasse um telefone antigo desses de disco e colocasse uma câmera fotográfica, sabe? Não combina. Não combina. Não combina. Tudo isso é do meu filho? Ele não faz mais nada aqui além de desenhar? Ele não tem amiguinho? Tem. O Gustavo brinca com todo mundo. Eu nunca vi o Gustavo desenhar assim. O senhor fica bastante tempo com ele. O dia todo. O dia todo. O労 pull ça forte E aí Tudo bem Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange You've walked back with this call Desculpa If you'd have desaparecido antes, I'd have just been convinced, merda Desculpa, se o Roberto foi sem querer Cala a boca Calma, Roberto, pelo amor de Deus Eu tô calma, Luísa Eu vou perguntar pela última vez É a última vez que uma de vocês duas tem pra me responder Que porra tá acontecendo com meu filho aqui dentro? Nada 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 O Gugu é ótimo Como nada? Por que que você não conta pra eles que você me proibiu de marcar uma reunião pra salvar o seu colégio de um escândalo? Como é que é? É verdade isso? Claro que não, isso nunca saiu da minha boca Eu te contei tudo todos esses meses e você não fez nada E por que que você nunca fez nada? Eu fiz sim Eu mandei ela embora Você demitiu ela Você demitiu ela Quando? Hoje à tarde Por que que você mandou ela embora? Pra me culpar Por que? Essa foi uma passada A gente chegou a... A gente fez a marcação lá no Eli, né? E aqui a gente já vê nessa projeção, a gente já vê outra textura, né? O ruído já já se conta muito mais do que a gente viu Porque inclusive algumas situações a gente achou limpo demais o arquivo E a gente jogou uns grãos que ele tem lá mágicos dele Acho que aqui tá sim Aqui tá sim Não Mas a gente não usou aqui na apresentação A gente usou lá só pra teste porque a gente tava achando muito limpo E aqui vendo agora a gente... É uma resposta da projeção, é claro, né? Não, tem uma característica muito clara pra gente ver É a resposta da câmera Essa configuração que a gente tá falando É como ela vê Se comporta O que é bacana da gente entender e ver Em relação a altas luzes Em relação a reprodução de cor que ela acaba fazendo Enfim Essa é a resposta que a gente teve, enfim É sobre ruído que... Que a gente tava bem perto aqui também, né? Eu não tinha visto ainda projetado aqui Muito bom É, mas eu acho que legal agora Vamos... Acho que podemos voltar a apagar a luz Pra abrir os arquivos mesmo E ver o que que tinha na base, né? Só pra ver o que que... Pra onde que dá pra chegar Com esses arquivos que a câmera gera Pro início, vamos? Sempre... Então, só pra gente entender um pouco Os caminhos que a gente foi seguindo Em relação às imagens Aplicando ela Só entendendo um pouco da resposta de croma A partir do arquivo original Então, pegando uma imagem de Um pouco mais alto contraste Como a... O plano aberto Só pra gente entender onde ela pode seguir Seguir onde ela... Como ela se comporta Essa resposta de contraste e cor Enfim, o que a gente... O que a gente percebe O que a... A primeira impressão que a gente teve Em relação às altas luzes Que era onde se comportava Onde era o grande medo De como isso ia reproduzir Sabidamente, era uma câmera Que tinha uma latitude mais alta E a leitura dela Sempre me comparando um pouco Com a AC300 Mark I e Mark II Que foi uma das discussões Que a gente fez Com essa câmera A Mark I Ela sempre tinha uma leitura Muito dura Em relação a alta luz Clipava rapidamente, entendeu? A Mark II Os próprios sensores E o processamento melhoraram E a nossa ideia Em relação a esse câmera Era entender um pouquinho Como funcionariam Essa relação de... Das altas luzes lá do fundo As janelas Como se comportariam Como que a gente deveria colocar E tirar esse contraste Pra... Reproduzir o que a gente queria Com relação ao contraste interno Ter todo o volume De densidade de pele Especialmente que era O que mais... O que mais se preocupava Em relação a ter o contraste importante E uma leitura boa de pele E se ter o máximo de informação Em relação às altas Essa é uma... É um... Um... Um argumento importante Pra gente poder ver Se a gente... Retomando de novo Um pouquinho Em relação às altas luzes O arquivo original Tá lá todo ali composto Preto, branco e tal Então a latitude Como ela imprimiu Me pareceu super ok Dentro dessa situação de luz Partindo de uma base bem maleável Outro... O que eu não cheguei a comentar No caso desse projeto Eu usei o Canon Log 3 O Canon Log 2 Implica numa pós-produção Um pouquinho mais preciosa Assim Que no caso A gente não teria Daí a gente optou Pelo Canon Log 3 Que pede um pouco de latitude Mas dá uma... Uma resposta um pouco melhor De ruído Baixa luz escuro Os negros Então a... A parte noturna Em que tinha uma situação Também mais radical Ao contrário De baixa luz Essa... Esse é o arquivo Que essa câmera entregou Pensando a partir de uma base log É uma imagem Com... Enfim... Com a... Da mesma forma Com toda... A latitude Que a gente precisaria Em relação A todos os controles Que precisaria ter Sobre o contraste Enfim... A gente revendo Revendo essas imagens Dá vontade de adensar tudo Um pontinho Pra ser tudo um pouco mais denso Só pra ele se comportar melhor Esse grão Enfim... Essa baixa luz Mas no... Quando manipulando a cor Com ele Nessas cenas noturnas A gente sentiu Às vezes uma dificuldade De resgatar Algumas coisas Que estavam mais Nas baixas luzes Depois dessa experiência Finalizando o cor Com mais calma Do... Nesse processo Fiquei com vontade De tentar alimentar Um pouco mais Essas baixas luzes Na hora do set Na hora de captar Pra ter um... Pra poder... É... Mexer na pós Sem comprometer tanto Sem vir... Tanto... É... Alguns ruídos De baixa De croma E... Claro que... É... Para um outro projeto Que tem a possibilidade O RAW... Resolveria bastante Dessas questões também É... Eu acho... Como demonstrativo Acho que... É... Pegar mais uma situação Que tem uma janela maior No fundo assim Pra... Pra mostrar... Quanto que resgata Pra mostrar essa base E eu acho que também Fazer um comparativo Com as imagens em slow Pra mostrar a diferença Que faz essa compressão Essa é uma situação extremamente radical em relação à luz Log... Então é o que ela entregou em relação a esse contraste Pensando em respostas de alta luz É possível resgatar toda a informação que se queira de alta, enfim E a resposta de cor... Resposta de pele dessa câmera É um lugar que me agradou bastante também nessa experiência A gente conseguiu facilmente chegar em alguns lugares que agradou No tom de pele assim Na marcação E até na resposta da... Da pele em relação a essas variações de luz Que a gente teve no set Que variava bastante Chegou... Nublava Às vezes vinha uma luz de um rebatido de um prédio do lado Que entrava E como dentro da sala de aula era bege Voltava esse bege também E dava uma... Uma esquentada forte nas baixas no rosto assim Quando sempre que dava negativava Só que às vezes era um plano de sequências Então a gente tinha que trabalhar meio com o que estava lá Então eu gostei de como a gente conseguiu às vezes Aproximar o contraste nessas situações E a relação de cor E como a pele se preservou com... Do jeito que a gente queria Como saudável, né? De ter saudável Uma outra questão que eu acho que era pertinente a gente Aproveitar aqui e mostrar É uma coisa com relação à compressão Então é possível o 422 como ele se comportaria Numa situação como essa Só simulando um kier de pele Só para que a gente consiga entender um pouco Como é que funciona Essa questão de separação E essa questão da compressão em relação a isso Então é super possível sim É o 422 Me parece que a gente sente, obviamente, a compressão É possível ver Mas é super possível também isolar essa pele E a gente trazer isso de uma forma Enfim, uma coisa mais exagerada Só para a gente entender um pouco como isso se comporta Um loop dessa imagem para a gente entender Então, a compressão 422 é, obviamente, que ela é intensa Não é o ideal Obviamente a gente sabe disso Que um arquivo, quanto mais esse sampler Melhor é para... Esse espaço de cor é uma forma mais manipulável E melhor de se reproduzir Mas a gente sentiu para esse tipo de imagem Para esse arquivo Que super funcionou Os tons que a gente quis fazer Em relação às separações Todas elas funcionaram Onde a gente sentiu um pouco mais de dificuldade Como a gente teve que cair essa... A compressão e a resolução no slow Ali a gente sentiu um pouquinho mais de dificuldade Na separação, assim Que daí dá para ver um pouco do salto Do que essa queda dá Mas foi uma escolha para o efeito desloader 2K422 Nesse processo ele fez um... Esse kier dele para mostrar um pouquinho dessas diferenças Do que você tem por trás da imagem nessa base Para trabalhar Então, essa é a compressão que ela... A forma como ela responde... A monitoração do olho aqui está bem ruim Então ele tem que ficar virando Então isso não facilita essa dinâmica de coerção de cor Só para... Faltou um retrovisor aqui Então só para entender um pouco mais Sobre essa coisa da separação A forma como ela se compromete Como ela se comporta esse arquivo E, obviamente, a cor é a cor Quanto a gente quiser por, enfim Mas a forma de separação dela Obviamente, em 422 Fica pela resolução menor A gente sente que a questão da compressão Ela é um pouco mais difícil Mas da mesma forma também Como o espaço de cor Me parece de uma forma mais maleável É, eu acho que te traz Obviamente, mais uma dificuldade Para chegar em, talvez, umas correções mais minuciosas Mas eu acho que eu escolhi essas cenas Até para mostrar algumas situações Um pouquinho mais limites, assim Do que a câmera pode dar Sendo esse slow, que foi 120 O próximo etapa era Seria fazer um crop no sensor Que é o 240 E as situações de noturna também Que, às vezes, tem esse lugar Dessas baixas Às vezes que tem que... Que, às vezes, na hora, no set Parece que você tem Que você consegue puxar Mas ela estava Uma situação um pouco... Seria bom ter dado Um pouquinho mais de saúde Lá naquelas baixas luzes, assim De exposição Eu acho que a gente podia abrir as perguntas Enfim, as dúvidas que possam ter E aproveitar a gente aqui para... Enfim Se tiver algum pedido também Para ver o material Alguma correção específica Alguma coisa também está Disponível para esse tipo de comunicação Tintin, por favor Oi, gente, boa tarde Quero fazer duas perguntas De questão que você falou de compressão E você falou das baixas luzes Nas cenas noturnas Teria problema se gravar em Hall Essas cenas e as outras Em 422 Se isso teria diferença na... Seria mais saudável, sim Como opção, assim, como... No caso, a gente não tinha a opção do Codex, né E por algum motivo a gente tinha também Ejetou outra opção de gravador externo Foi gongado na produção, assim mesmo Mas, sim, eu voltando Eu teria brigado mais por isso Hoje, assim, revendo o material O Bruno Alfano, o produtor, está aqui É, temos o culpado aqui O Bruno Alfano, tá? Ele foi o culpado E o Felipe Albanich O nosso logger está aqui também Que pode tirar algumas dúvidas Ele me passou algumas informações Que eu não lembrava O boletim de câmera e o boletim de logagem Foram 10 diárias Em 70 páginas de roteiro A gente filmou 2 horas por dia, mais ou menos O material bruto total de 7 terabytes Um pouco mais de 7 terabytes, né É, e o que a gente está falando O que a gente viu pelas... As informações que Cauê passou A gente está falando de 2.53 tera por 1 hora e 15 de material Acho que era isso que... No teu arquivo que você mostrou 300 gigas por 1 hora Isso gravando em RAW O RAW, obviamente, como ele não tem aplicado nenhum codec Ele tem, obviamente, o arquivo é muito melhor Então essa compressão que a gente está vendo É por isso que é importante de ver Isso está relacionado diretamente ao 4.2.2 ProRes Então o ProRes 4.2.2 que está ajudando que essa compressão fique dessa forma Então com absoluta certeza O RAW vai te dar um arquivo aberto sem nenhum codec E você fazendo isso, trabalhando em cima do arquivo original O espaço de cor, então a separação ou o fracionamento dessa imagem Obviamente é muito melhor Então o que falta para esse circuito com essa câmera funcionar É a gente ter as imagens em RAW As mesmas imagens Para a gente ter a comparação de como ela funciona Vale citar que a saída SDI da câmera para o gravador externo Ela é 4K Mas o codec ele é 4.5K Então ele tem uma resolução um pouquinho maior também Última pergunta só para o Eli Como a gente faz baixosamento O Scratch é muito longe da nossa realidade A gente usa o DaVinci Quer saber se tem Esse resultado que você conseguiu É possível também no DaVinci ou Com essas ferramentas? É Absolutamente igual A gente não usou nada de diferente Nada que nenhum corretor de cor tenha Não tenha Na verdade as mesmas coisas Acho que era sem a minha dúvida Tintin aqui Eu queria fazer um comentário e uma pergunta O comentário é que Acho que vocês estão aí perto Mas para a gente aqui Essa coisa da compressão do ruído Está bem pouco aparente na verdade Eu também estou um pouco velho A vista vai Mas está parecendo uma imagem bem limpa aqui na verdade Olhando daqui E eu fiquei Confesso Bastante surpreso Como cortou bem para o 2K No slow motion Normalmente tem muitas câmeras que Fora os números A coisa nominal Dá uma suavizada louca na imagem Assim e tal E aqui a imagem em 2K Veio Veio bem ensarada Acho que filmar com lentes fixas também ajuda Tem todo o procedimento que ajuda A dar esse resultado E a pergunta que eu queria fazer É a respeito dos wrappers diferentes Porque aí quando vai para 2K É MXF E quando está no 24 é ProRes Eu queria saber se você Cogitou de fazer tudo em MXF Se você testou essa diferença Mesmo para 24 de fazer MXF ProRes E se na hora de corrigir Isso fez uma grande diferença De procedimento Eu não cogitei isso Eu tentei ter pelo menos o melhor arquivo Que a câmera poderia dar em cada formato Assim em termos de compressão e de informação Então foi essa Um pouco a decisão se deu daí O montador ele pegou e revelou de qualquer jeito Ele fez um proxy desse arquivo Ele não revelou no 4K Então ele levou tudo para isso E daí depois a gente na volta Quando a gente entrar na corda A gente reacessa os originais O que a gente sentiu em relação ao outro Acho que nem foi tanto a questão dos wrappers Só que um pouco mais a questão dessa compressão E de algumas Tinha que lutar um pouco mais para chegar a alguns resultados Acho que você chega lá Mas você tem que ter um pouco mais de trabalho Para essa separação Algumas coisas de máscara Mas foi isso Também a gente não levou tanto tempo para Voltando então às duas questões A primeira que a gente percebeu É que o A única diferença que a gente sentiu do 4K E o 2K Era a relação realmente a compressão A proporção de compressão A relação dos quadradinhos A gente sentia elas maiores e menores Claramente, obviamente Porque um é o dobro do tamanho que o outro Mas como espaço de cor Então como balance de nada O MXF e o ProRes E as diferenças de 4K para 2K Se comportaram de uma forma A gente sentiu a mesma coisa A relação de textura Que é o grão que você falou A gente percebe Obviamente daqui Não é o lugar ideal para estar assistindo essa imagem Mas o que a gente sentiu lá Durante o processo de cor É que ele tinha Ele era liso A gente experimentou por uma textura Um grão De lá, minha De pó e tal Se comportou de uma forma incrível Funcionou super bem Porque como ela tem uma coisa da alta luz Ela responde super bem Essa minha A minha sensação que eu vi de imagem Então Mas fica lisinho Fica lisinho até demais Que aí deu vontade de ter mais sujeira Mais coisa na imagem Mais uma camadinha ali Para poder ter Ajudar um pouco com isso Ainda mais imagens que são muito planas São sempre chutando para lugares de textura Sempre as mesmas texturas Não tem uma variação externa Com outros tipos de elementos dentro da imagem O que a gente percebeu em relação ao grão É um pouco em relação a baixa luz Sentir um pouco mais É um pouquinho mais sensível Quando a gente aplicou na alta Nessa textura Meu sim Se acomodou de uma forma bem interessante Então me surpreendi também Com a resposta da câmera Me pareceu São limitações O 422 A gente sempre sabe que é uma limitação É uma questão de processamento de câmera Enfim É E sempre muito temeroso Como isso vai responder Está lá grande Isso vai A alta A gente vai perder mais rápido Vai gerar um ruído de alta luz Que sempre é muito pior Do que de baixa Eu até experimentei aqui Um pouquinho Andando aqui De contrastar um pouco mais a imagem Para sentir o preto mais encorpado Como ela se responderia E aqui respondeu super bem Não sei daí Não estou vendo Estamos mais longe É isso A gente como a gente não conseguiu O tempo de pré foi muito curto A gente não conseguiu fazer testes com a câmera Então Várias conclusões minhas em relação a câmera Se deram essa semana Quando eu consegui finalmente sentar e mexer na cor Que Lá no set você fala Você vê uma imagem Por mais que você volte para o log Fausto color Ferramentas de exposição Você vê rápido Lá na mesa do logger Você acaba só lá No escurinho com ele Você descobre Né Queria dar o parabéns aí Ficou bonitão Está lindo Parabéns mesmo Para a equipe toda Se a gente tiver tempo Eu queria pedir Se a gente pudesse assistir um pouquinho do logger Porque a gente não assistiu nada Estava sempre parado A pergunta que eu tenho para fazer Depois da sua experiência com a C300 Mark II E agora usando a C700 Você notou alguma diferença Entre as duas câmeras Em termos de resposta e imagem O que eu senti da C300 Mark II Foi também A gente finaliza Fez uns testes para o doc Que eu Que eu mencionei A gente fez uns testes lá Foi um teste Rápido Um teste frio Eu diria Você tem uma imagem um pouco mais encorpada No sentido desse arquivo Dessa compressão Então Eu senti mais nessa questão O que eu senti diferença notável Mas de forma geral Mais ampla Eu acho uma Uma puta câmera Não é verdade Para mim Hoje eu acho uma câmera ideal Para documentar A C300 Mark II Eu acho ela muito confortável Para operar Para você estar Em campo Com todas as variáveis Que vem Na imprevisibilidade Então É um pouco disso Assim Eu sinto elas próximas Eu acho que esse Quando você entra com o raw dela Ela realmente Estou curioso para ver esse próximo step Assim de Trabalhar com ela Com um trabalho Com um arquivo mais Né Recheado Assim Pouco Pouco isso Acho que até complementando O que rolou na mesa de ontem Que eu estava presente Que o Tintin falou Dessa nova opção Para o mercado 4K A gente Eu cheguei a fazer séries Que a produção Também pôs Usar a F55 E não pôde Se usar a Alexa Pela questão do 4K E a gente Pôde notar Que a C700 Comporta muito bem Além de ser uma câmera ótima Para trabalhar no dia a dia Em campo Então ela se tornou De fato Uma opção A se considerar mesmo Na escolha dessas listinhas De câmera 4K Em RAW Quando se a produção deixar É sempre Válido E uma coisa que eu acho importante Também só para Eu acho que faz muita diferença Você realmente realizar projetos Com as câmeras Por isso que eu gosto de testar Câmeras diferentes Só que normalmente em projetos Porque por mais que faça os testes Você vê low Teste de baixa luz Teste de latitude etc Eles são muito frios Como Como Que eles te entregam Teste Porque no campo mesmo Que você descobre Muito das coisas As câmeras características As coisas positivas A gente trabalha Com um monte de câmeras Câmeras Que te dão Um arquivo bom Mas cada uma tem Sua textura Então a sua personalidade As novas emoções Então acho que Vale testar Conhecer Às vezes ali você Se encontra Em alguma Gosta É muito subjetivo Porque Questão de De specs Assim Ela está Estamos com bastante opção Eu só queria Colocar um adendo Que a C700 Ela é Certificada pela Netflix Para as produções originais Então Tanto com o arquivo MXF Ou ProRes Quanto com o Codex Então você pode gravar Tanto em RAW Que seria o ideal Mas ela também aceita Os arquivos MXF E ProRes Já falando de Canon Só para complementar Ela vem Ela tem bocal PL e F E ela Tem opção de Global Shutter Também Se perde um ponto de latitude Mas você tem como opção Global Shutter Para algumas situações É válido E ela agora Também está saindo A Full Frame Que não temos ainda Mas em breve né É o mesmo corpo É o mesmo corpo Não tem diferença Tanta diferença No peso Coisa de gramas A única A diferença principal É que o Como o sensor é maior E o pixel pitch É o mesmo A resolução aumentou Então de 4.5K Ela passou Para 5.9K Não sei se alguém Quer fazer mais alguma pergunta Mas eu tenho uma dúvida Para o Bruno Até assim Pela experiência Em campo Duas críticas Ela tem a opção De longarina De 15mm No corpo da câmera Que Ela não tem feixe Com borboleta né Para dar uma chave Allen Toda vez que você Quer ajustar E isso no dia a dia É bem complicado Não sei se Alguém já deu esse reporte Também Sim Mas é Isso foi uma Demanda na verdade Do mercado de broadcast Porque A C700 Na verdade A grande parte Da concepção dela Foi em relação Para combater a F55 E a F55 Ela também É uma câmera Que atende Aparentemente Atende melhor O mercado de broadcast Do que o de cinema Ela tem essa preocupação É meio híbrida né Que as vezes incomoda Um pouco a gente Para fazer ficção Assim Acaba atrapalhando um pouco Outra coisa Que eu Que eu não sei Se é resolvível Em atualização De firmware É o fan control dela Ela tem duas opções Tem uma opção manual E uma automática E selecionando uma das duas Você tem três opções né Hack low Medium E High E ela mesmo Em hack low Ela é bem ruidosa Assim Então para fazer som direto Quando você está com a câmera próxima Dos atores Lapela Shotgun Microfone direcional Ela A ventoinha dela Canta bastante Assim A gente teve reclamação Do técnico do som E mesmo em hack low Não Isso é um É uma coisa que Na verdade Devido ao design dela É O Para dissipar calor Ela precisa de um De um Esqueci o nome do Do Ventilador Ele tem que ser um pouco maior Tem que ser um pouco maior Ventilador interno 1800 É Se querem ir A gente pode dar o play em log Um pouquinho também Como foi pedido Se puder baixar a luz Só para Atender o pedido Esse é o arquivo original Bruno É o play do arquivo original Como ele falou Sempre lembrando que o arquivo log É um arquivo técnico Não é um arquivo de imagem monitorável Só uma coisa importante em relação a uma imagem como essa Então a resposta de contraste o tanto que a gente aumentou Em relação a imagem Ótimo Ótimo Então essa coisa da alta luz e a textura que a gente estava falando Ótimo Mostra o log de novo Mostra a noturna log Então a noturna E o mesmo trecho com a cor que a gente fez Eu acho que podemos voltar a luz acesa ver se tem mais alguma pergunta Era só para atender o pedido mesmo do log Foi, valeu, gostou do... Quem que tinha pedido para ver em log? Obrigado Eu acho que vale a pena, assim, por exemplo Eu gostei O que me pegou na câmera Me chamou a atenção a primeira vez Foi realmente o peso e a ergonomia Que é o que eu precisava para esse tipo de operação de câmera no ombro Então eu acho que vale a pena Conhecer as câmeras Colocar no ombro, sabe Mexer para Para ver o que encaixa para cada um, assim Eu acho que Sempre vale a pena ir atrás E nas locadoras E ver Testar Acho que Vou deixar a nossa mensagem Quem quiser Quem quiser mexer nela agora Tem no No nosso stand lá, né Tem a C700 montada E a C700 que a gente trouxe é a Global Shutter, tá? Então ela é um pouco diferente da Da padrão Mais alguma pergunta? Então obrigado 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 Aplausos 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 Aplausos